Ressonância da próstata, para que serve? Eu sou o Dr. Thiago, sou médico urologista aqui em São Paulo e hoje eu quero conversar com você referente ao uso da ressonância para o tratamento, para o diagnóstico do câncer de próstata. A ressonância magnética tem ganhado força nos últimos anos e tem sido cada vez mais utilizada, principalmente no rastreio e no diagnóstico do câncer de próstata. O uso dela para as doenças da próstata tem principalmente três indicações e três benefícios. O primeiro delas é o seguinte, antigamente quando o paciente vinha aqui no consultório e a gente fazia o rastreio do câncer de próstata através do exame de TOC e do exame de PSA, se esse paciente tivesse um PSA alterado, ele automaticamente já ia para a realização da biópsia. Atualmente, principalmente a partir de 2020, já existe um grau de recomendação muito forte para antes da biópsia esse paciente ser submetido a uma ressonância magnética da próstata. A ressonância tem o benefício de identificar um nódulo e a gente dá uma nota para ela de 1 a 5. E a partir da nota 3, esse paciente tem que fazer uma biópsia de próstata. Se o paciente vem aqui no consultório, ele tem um exame de PSA alterado, antes de fazer a biópsia, atualmente ele vai fazer um exame de ressonância para ver se realmente vai ser necessário a realização da biópsia. Então, a partir da nota 3, nós indicamos a realização da biópsia de próstata. A segunda grande utilidade dela é durante a realização da biópsia. Se esse paciente antigamente não tivesse uma ressonância, o ultrassom normalmente não identifica o nódulo. Então, a biópsia é feita de maneira aleatória. É retirado 12, normalmente 12 fragmentos da próstata. Esses fragmentos são aleatórios. Obviamente, em locais pré-determinados, mas não são direcionados a um lugar específico. Quando a gente tem uma ressonância, essa ressonância indica um nódulo na próstata, aí sim o radiologista, o médico que está ali para fazer a biópsia, vai conseguir direcionar a biópsia naquele ponto onde está o nódulo. Então, você aumenta a eficácia do exame, melhorando o diagnóstico do câncer de próstata. E uma terceira utilização da ressonância no câncer de próstata é quando o paciente já tem o diagnóstico, e aí você vai ver o quão esse tumor está avançado, se ele está muito ou pouco avançado, e aí se ele vai precisar de um tratamento mais agressivo ou menos agressivo. Então, sim, a ressonância vem ganhando uma importância muito grande no rastreio diagnóstico e acompanhamento do câncer de próstata, e ela tem sido cada vez mais utilizada para esses pacientes. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo para você. Espero que tenha gostado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto